Galera, beleza? Aqui é o Vinícius e galera é o seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay de Fórmula 1 2017 Hoje começando a quarta temporada aqui no Mar do Carreiro, ainda estou em Abu Dhabi, no final do terceiro Que antes de ir, a próxima temporada tem que mostrar aqui os resultados Que a partir da Alguia começou essa carreira nova aqui no canal Mas antes, eu fui terceiro na Austrália, venci na China e no Bahrein Fiz segundo na Rússia, venci na Espanha, fiz terceiro em Mônaco, venci no Canadá Fiz terceiro em Baku, vitória na Áustria, terceiro lugar na Inglaterra Aí já a partir da carreira nova, quando comecei a gravar Fiz dois segundos lugares na Alguia e na Bélgica Venci em Mônaco, em Singapura Fui terceiro na Malásia, a vitória no Japão me deu o título Venci nos Estados Unidos Venci no México Fui segundo no Brasil e venci a corrida de Abu Dhabi Então, vamos lá para a quarta temporada É isso aí, vamos lá começar Quarta temporada, né? Mais uma melhoria aí no consumo do combustível Aí a mensagem de boas-vindas da Red Bull, né? O carro está 73% mais rápido O que diz respeito ao motor Tem essa melhoria aqui, ó, já vou desenvolver já Mais uma no consumo do combustível Vou deixar aí para desenvolver Então já vamos lá para o primeiro treino livre Estamos prestes a começar a ação dessa Que certamente será uma interessante sessão de treino livre em Melbourne Falta pouco para o início da sessão E já teremos alguns carros surgindo na pista Então, Anthony Delson Temos visto corridas bem estratégicas nos últimos anos Graças ao sistema atual de três compostos de pneus E é claro que a base de todas as estratégias Sai de sessões de treino livre como esta O que acha do regulamento atual para os pneus? Ele criou algumas Não diria empolgantes necessariamente Mas certamente são corridas interessantes Há sempre muitas questões Quanto tempo alguém aguenta na pista com um jogo Ou se é possível forçar o ritmo Para alcançar o carro da frente com um jogo de ultramacios Coisas assim Juntando tudo isso Acabamos com vários carros colados Com pneus diferentes Todos disputando posições na pista Como um todo Acho que foi um passo positivo para o esporte É isso aí Vamos ver os primeiros objetivos da quarta temporada Tem que completar uma volta aí Conservando, né? Consumo do combustível Os dois primeiros setores mais rápidos Sem cortar nenhuma curva Completar uma volta inteira sem sair da pista Travar três voltas rápidas de maneira consistente Encadear cinco curvas Na aclimatação de pista Que a gente vai fazer agora Que a gente vai fazer agora Vem cá Vem cá Dornado Vem cá Vem cá É isso aí Vem cá Vem cá Amém. 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 A aclimatação de pista construída. Cê já viu aqui ó. Aqui está o número 1 né. Já abri mão né. Do número 35. Vai ser usado esse ano pelo Serguei Siróptico. Então, sem perder tempo, já vamos lá para a última volta da estratégia de corrida Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. E tá aí, já cumpri com quatro objetivos da equipe para o restante do final de semana, então eu vou cortar o vídeo e daqui a pouco eu volto com o resultado do primeiro treino livre. Foi um treino interessante. Vamos lembrar os três primeiros que são... Vettel, Hamilton e Kimi Raikkonen. O treino acabou. Nos veremos em breve. Tá aí, ó. Sebastián Vettel sendo o mais rápido do primeiro treino livre da temporada. Hamilton em segundo, Raikkonen em terceiro, Bottas em quarto e eu em quinto. Assim começa a temporada, então sem perder tempo, vamos lá avançar e ver os primeiros pontos de recurso da temporada. Aí, 150 pontos de recurso. Então, sem perder tempo, vamos lá pro ritmo de classificação. E aí 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 Vamos dar uma olhada rápida na classificação ao final da sessão. Esses são os três primeiros, Vettel, uma Red Bull e Lewis Hamilton. Obrigado por acompanhar o treino livre conosco hoje. Voltaremos em breve com mais emoções da Fórmula 1. Aí, ó, os pontos de recurso, 114, né? Vocês viram aí, se o Vettel continuar do jeito que tá, é o grande favorito pra prova, né? Eu fiquei mais perto dele, ali no segundo treino livre, mas eu fiquei a mais de um segundo, perto do Vettel. Então, se eu perder tempo, vamos lá pro treino de classificação. Então, Anthony Davidson, você vem observando bem esses pilotos. Como acha que eles... Então, o que acontece? Agora que eu vi, né? Eu acabei errando no formato do final de semana. E eu não vi que eu tinha deixado ali sessão única de classificação, né? Que é aquela de uma volta só. E não tem mais como eu voltar pra botar Q1, Q2 e Q3, mas... No grande prêmio da China, o formato do treino de classificação completo vai estar de volta, né? Então, vamos ver aí, né? Que no terceiro treino livre, o Hamilton for mais rápido. Então, fiz um 24-4. Chegou mais ou menos perto do ponto do Vettel. Olha só o projeto que tem bem pra trás. Que no meio computador. E aí 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 Treinamos uma posição aí para tomar alguma força índia, e o Vettel confirmou o favoritismo. É isso aí. O treino classificatório terminou. Estamos prontos para uma corrida empolgante amanhã. Os três primeiros são Vettel, Hamilton e Kimi Raikkonen. O grid está pronto. Agora só falta a corrida. Voltaremos amanhã para acompanhar toda a emoção. Até lá. Tchau. Fazer o que? Errei, né? Errei tanto na minha volta quanto no formato, pelo menos desse treino, né? Porque na China tudo volta ao normal. Então vamos lá avançar e ver a rivalidade com o Bottas. Só 55 pontos de recurso. E validade com o Bottas 24x20. Estados na Red Bull caiu e reputação na Mercedes e na Ferrari também. Vamos ouvir a Ema. Terminar a corrida e quinta e superar o Bottas. Então, sem perder tempo, vamos lá para a corrida. É difícil para os nossos pilotos. Diga, Anthony Davidson, o que espera que aconteça quando os carros partirem para a freada da primeira curva? Para começar, vamos esperar que todos se comportem bem, que a largada seja boa e sem incidentes. Esse momento é bem interessante. O lado limpo do grid vai estar mais emborrachado. Então, fique de olho nos carros daquele lado, que podem tentar alguma coisa. Antes da largada, vamos lembrar o treino de classificação de ontem e ver o grid de largada. Sebastian Vettel tem pista livre à frente. Ele larga na pole. Lewis Hamilton está ao lado. Percorrendo o restante do grid, temos... Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. A distância até a curva 1 não é grande, então o pelotão vai estar compactado. Cuidado. Isso aí, vamos lá. A rota de apresentação. Está começando aí com punição, Paulo Alonçal em sétimo. Já vários produtos disponíveis no grid na primeira corrida. Ah, então não quer berg, a doutora da Salve. Imagina, então, nesse ano, né, que o limite de motores, né, pra... Aliás, o limite, né, de componente, pra não ser punida, é de 3, né. Ano passado era de 4, nesse ano é de 3. Ou seja, nesse ano, a partir de 4 componentes de qualquer coisinha ali do motor, já vai, já vai resultar numa punição do camisão, não mudando, que continua a mesma coisa. E como o engenheiro falou, né, vai ser mais diversão saída daqui de sexto. Vamos ver se dá pra pegar o pódio aí, né. Favoritismo total do método. Tudo que ele mostrou, desde os treinos de livro, só não foi mais rápido no terceiro treino de livro. Ainda assim, o reino tocou mais rápido no terceiro treino de livro, um tempo bem inferior, em relação ao que o Vettel fez no segundo treino de livro. Quase tocando ali na, na traseira do Ricardo, então... Vamos lá alinhar, né, na terceira fila. Terceira fila. Sexta posição no Grit. Aí, o anúncio. Quem se aproveitou mesmo desse meu erro foi o Pérez, que tá ali no quarto. Aí, vamos lá pra largada, começar a temporada. Olha o Pérez, que não aconteceu. Olha o Pérez, que não aconteceu. De copas... Aceito. E ainda ficou rodado, ó. Vai ser difícil o Hamilton manter essa liderança, hein. Do jeito que... Do jeito que o Vettel tá sobrando... Tá sobrando no final de semana, vai ser difícil pro Hamilton. E aí, vamos lá. Pelo menos o botão de lado ali, para ameaçar, para mostrar que está ali. Na minha aparada eu vou colocar o meu macio, deixa eu ver o vetro ali na frente. O meu vetro vai fazer mais uma parada, deixa eu ver o botas atrás, a diferença é de tempo Eu vou colocar o meu botas, a diferença é de tempo, eu vou colocar o meu pecho, a diferença é de tempo, o meu botas atrás é deixe uma parada, para que eu venha, eu vejo o meu quadrometre, eu vejo o meu padrão, o meu botas atrás fazer mais uma parada, eu vou colocar um pescoço com o meu botas atrás, eu vejo o seu bote, eu vejo o meu botas atrás, eu vejo levar até a volta 10 e no máximo 11 que essa janela permite já consigo colocar o pneu macio e ir até o final, copiado até para que o nosso segundo lugar do remiton, tem um vetro ali sobrando na frente da concorrência, partindo com ataque atrás do remiton, vai ser difícil, a vitória não seguiu, não sei que ele tem alguma quebra ali na frente, mas se acontecer eu quero estar perto dele para isso, e agora com as almojas ver se o vento já consegue a ultrapassagem do remiton, pelo menos aqui na reta principal não foi a hora da ultrapassagem, que nem aqui, ele esta ameaçando, e ver se consigo manter 2 segundos e pouco de vantagem com volta de botas, eu vou tentar uma parada só né, o mesmo esquema de abutado, levar até a volta 10 ou 11, fazer um pit stop só, para que eu não possa arriscar dois, porque o Ricardo deve ir para um também, uma atividade foi dançada lá para os dois ao ponto, o remiton e o remiton, do remiton e o remiton, que vai, o remiton e o remiton está segurando ali, o remiton e está permitindo a minha aproximação, no remiton e o remiton vai conseguir ficar na frente do remiton, É, então vai ter que esperar muito porque provavelmente o Remo vai parar, vamos afastar. É isso aí, vamos lá parar. Tá vendo ali ó, o Remo saindo do box, a parada é só pra ele, pra mim também. Aí ó, o Vettel, o Hamilton já passou né, pelo Vettel, até atrás do Civiade, que ele mostrou. Tô um pouco, tá meio, com o meu exemplo, na batalha pelo segundo lugar. Já, já, chegamos no Civiades. Tô um pouco, tá meio, com o Civiades, pra ele. O Civiades já está tomando a de pressão do banco. O Raikkonen indicado pro box. O Raikkonen indicado também, é um aparado só. O povo não perdi a posição do like, eu vou explicar o porquê, para não perder a posição do like, isso aqui ó, opa, não perdi a posição do like, isso aqui ó, opa, aí me ajuda, ajuda eu, ajuda o Raikkon, me ajuda o Ricardo na luta pelo Ford, é isso aí, vamos lá completar 15 voltas de corrida, o Remington se arrastando na pista com o problema mecânico, tranquilo, eu vou puxando aqui o Raikkon, o Ricardo né, tá chegando o Remington, além desse problema mecânico que ele tem pneu no capacidade dele já tá se desgastando, o Beto já passou, já foi embora, 11 segundos, lembro que teve uma carga pra mim, esse é o momento que eu tenho né, com uma voar na pista, a esperança já baixou dos 10-5 minutos, E aí 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 andando o mais rápido possível para chegar no Hamilton essa pula já vai se arrastando na pista já temos aí o primeiro abandono só esperar a confirmação para ver quem é o Hamilton Box Carlos Sainz Juno com o Bonanjo de Tônia abandonando a corrida primeiro abandono para a quarta temporada vamos ver se o Hamilton vai perder posição também para o Ocon está dividindo ali parece que perdeu parece que o Hamilton perdeu até o quinto lugar o Ocon já passou e já está abrindo agora começando já a fita clicada para o Lewis Hamilton é isso aí vamos lá para as últimas voltas de corrida agora quem está ali atrás de mim do Ricardo é o Hamilton né o Hamilton ao tentar ultrapassar o Tim Huyton acabou causando uma pequena perda no carro do na asa de antena no carro do Tim Huyton acho que foi o suficiente para mandar ele de volta para o Box o Ocon foi o outro que abandonou a corrida o Ocon ficou para trás mesmo foi o Bottas né depois do seu primeiro pit stop temos mais um abandono é o Pérez exatamente eu já ia falar que tá do cara de ser a outra Fosse Índia dito e feito é o Pérez então a Fosse Índia vai sair daqui zerada quem sabe o Beto também não quebra ali na frente hein igual foi na última última temporada ali que a Fosse Índia vai sair daqui da Fosse Índia pra botar nessa mesma posição em segundo o Hamilton quebrou perto do finalzinho o Ricardo deu uma maneirada né que pode ultrapassar né o jogador o Gabiglo um o o o Amém. Olha lá, agora eu tô pra cima do do Ricardo, eu acabei errando, vou olhar, vou olhar pra vida dos dois, acabei, acabei me distraindo errado, o Beto já vem aí pra vencer. Vamos lá, como vocês viram ali né, começou por 0.9, agora já tá aí 1.5 de reserva, fruto da nova melhoria do motor, tá aí ó, o Beto vem se acolhido, tava sobrando desde do meu treino livre, até que é a definição do código. Agora é o Ricardo que veio pra cima de mim, tem que tomar cuidado ainda né, que o Ricardo ainda mais abre asa, a distância até de a gente chegar na da grande. Agora é o Ricardo, aí passei esse segundo, é isso aí, vamos lá pro pote. Que desempenho fantástico da Ferrari, incontestável. Anthony Davidson, o que acha que fez a diferença hoje? Acho que a consistência foi fundamental hoje. Uma coisa é ser rápido, outra é ser rápido volta após volta após volta. Quem consegue fazer isso, aproveita os erros dos outros sem cometer muitos erros próprios. Essa abordagem faz a gente ir longe na pista. Então, lá vem eles agora pra subir ao pódio. Em qualquer lugar no mundo, as bandeiras do cavalo empinado dominam as arquibancadas e hoje não é diferente. É a Ferrari mais uma vez no lugar mais alto do pódio. Agora vamos ver a classificação dos pilotos. Sebastian Vettel assume a ponta no campeonato de pilotos com esse resultado excelente. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Anthony Davidson. Pra você, quem foi o piloto do dia? Felipe Massa. Pra mim foi um desempenho incrível. Ele usou toda a experiência dele, que não é pouca. Vamos ver como está a disputa dos construtores. A Ferrari chegou ao topo da tabela. Bom, que fim de semana. Juntem-se a nós da próxima vez para outra prova emocionante desta temporada de Fórmula 1. Vettel confirmando o favoritismo, né? Vencendo com sobras. Eu em segundo. Ricardo terceiro, vocês viram ali o Hamilton comemorando. Quarto lugar, né? Teve esse problema aí de perda de potência. Ali ó, Lance Strow. Apesar de punição. Porque eu vi que ele ultrapassou em bandeira amarela o Kvyat. Quando o Kvyat abandonou. Mesmo assim, com a punição, acabou chegando em oitavo. Ele que na terceira temporada, nessa nova carreira, né? Ainda não tinha pontuado. E a classificação do campeonato é como a corrida terminou hoje, né? Vettel líder, 25 pontos. Eu sou vice-líder. Tem o 18. Aí, Ricardo com 15 pontos. O Hamilton 12. O Raikkonen com 10. Aí, o Massa com 8. O Grosjean com 6. Estrou com 4. Bottas com 2. O Kvyat com 1 ponto. Nas equipes, né? A Red Bull. A Red Bull na Ferrari tem 35 pontos. A Red Bull 33. A Mercedes 14. A Williams 12. A Haas com 6 pontos. A Toro Rose com 1 ponto. E aí, claro. Zeradas. A Force India. A Renault. A McLaren. E a Sauber. Então, sem perder tempo. Vamos lá avançar. Vamos ver o complemento do final de semana com os pontos de recurso. E a rivalidade com o Bottas. Aí, os pontos de recurso. 117. Mais 51 de bônus de primeiro piloto. Rivalidade com o Bottas. 28 a 23. Status na Red Bull acima da média, né? Só não impressionei mesmo a Ferrari. Com essa minha corrida. Aí, os pontos de carreira. E aí, tem evento com carro clássico. Vou aqui de desafio de checkpoint em Spa. Parece que não vai ter nada de mais. E tá isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. E me segue aí nas redes sociais. Como sempre. Tá tudo aí na descrição. Muito obrigado pelo acesso. E até o próximo vídeo. Tchau.